Como é que a gente pode ganhar dinheiro sem trabalhar? Essa é uma filosofia que eu procuro difundir, que é uma forma de você não precisar trabalhar e ter dinheiro chegando na sua vida, porque essa é uma estratégia que os ricos utilizam na vida deles. Então, quanto mais ativos você tiver, mais dinheiro você recebe. E uma forma de você receber dinheiro de forma mensal é através de fundos imobiliários. O pessoal está me pedindo para fazer mais conteúdo de fundo imobiliário porque eu acho que a gente está em um cenário aqui bem legal para continuar investindo em fundo imobiliário, tendo em vista que o momento das ações, as ações, digamos, as queridinhas estão em baixa, algumas do setor bancário, algumas do setor elétrico estão em baixa e os dividendos não chegam toda hora. E no fundo imobiliário, o bom é que você consegue ter rendimentos toda hora. Então, pensando nisso aqui, eu resolvi fazer um estudo e cálculos para ver quanto de dinheiro você precisa investir e qual fundo imobiliário você precisa investir para ter aí um retorno de mil reais por mês em formas de proventos, tá? É como se fosse um aluguel chegando na sua vida. Então, pensando nisso, achei bem bacana, bem interessante a gente voltar a aprofundar em fundos imobiliários. Beleza? Então, mil reais por mês com fundos imobiliários. Para esse vídeo aqui, então, o que eu fiz? Eu escolhi um fundo imobiliário que eu vou falar e a gente vai ver aqui que ele é bom principalmente pela diversificação. Então, quando você fala de fundos imobiliários, eu volto a repetir que é dinheiro que chega através dos proventos mensais. É dinheiro que você recebe isento de imposto de renda. É dinheiro que você tem sem fazer nada. Basta pegar o seu dinheiro e investir, tá? Então, investir o seu dinheiro, você compra cotas e com algumas moedinhas você já pode investir. Sim, tem fundo imobiliário que custa 10 reais. Mas o que eu escolhi não é esse de 10 reais. Mas saiba que tem fundo imobiliário de 10 reais, de 4, de 5, até de 50, de 100, de 1.000, 1.500 reais. Tem para todos os gostos, tá? Então, com moedinhas dá para começar. Dividendos é renda recorrente. Fundo imobiliário se chama provento. E eu acho muito interessante, tá? Então, existem muitos fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores. Nesse vídeo, eu escolhi um deles e eu vou dizer o motivo de eu ter escolhido o GGRC11. Este fundo imobiliário está custando 108,51 reais. E ele paga de proventos 1 real. Então, dá para fazer uma conta até de cabeça, né? 1 real, uma cota, você recebe 1 real. Duas cotas, 2 reais, 3 cotas, 3 reais. E mil cotas, 1.000 reais, tá certo? Mas eu acho que é interessante você saber quanto você precisa alocar de recurso nesse fundo imobiliário. Ele tem um dividend yield de 1, 1%. Algumas informações sobre o GGRC11 que você deve ter em mente. Primeiro, começando aqui pelo valor patrimonial desse ativo. O valor patrimonial é 125,22. Então, vamos comparar o valor patrimonial com o preço dele. Então, guarda esse número. O valor patrimonial, 125 reais. E a ação, a cota, custando 108 reais. Então, veja que há uma diferença entre a cotação e o valor patrimonial. Beleza? A rentabilidade aí, no momento, está numa rentabilidade negativa de menos 3,11%. E um PVP de 0,87. O GGRC11 também tem bastante liquidez na Bolsa de Valores. Você pode ver que as negociações estão em torno de 9.214. Ou seja, você consegue entrar, que é comprar, ou sair, que é vender, de forma bem tranquila, bem simples, através da sua corretora. Coloca lá a sua ordem e ela executa praticamente na hora. Então, é bom a gente ter a sensação de liquidez, porque às vezes você precisa do dinheiro e em dois dias úteis, o dinheiro retorna para você. Quando você compra, demora dois dias para fazer a operação, para o dinheiro sair da sua conta. E quando você quer o dinheiro de volta, você dá uma ordem. Em dois dias, o dinheiro volta na sua conta. Veja, liquidez, então. O último rendimento foi de R$1,00 e o dividend yield de 1%. Que tipo de fundo a gente está falando aqui? O GGRC11. Então, é um tipo de fundo imobiliário. É o COVEP Renda. Ele foi constituído em 2016. Então, veja, já tem um tempo no mercado, dá para a gente poder voltar no passado dele. Foi o que eu fiz e eu vou te mostrar que a gente consegue ter uma noção de como é a vacância, como são os pagamentos, se há muitas oscilações. Eu acho muito interessante. Então, a gente tem esse retorno no passado para saber, porque pode se repetir, se está se repetindo por muitos e muitos anos, a tendência é que continue nessa mesma pegada. Então, esse fundo imobiliário tem o objetivo de rentabilizar os investimentos em imóveis comerciais. Prioritariamente nos segmentos de indústria e logística, você vai ver que tem bastante imóveis locados para indústrias e logísticas. Isso aí é muito interessante, porque você é dono de galpões que são alugados. E tem a finalidade de locação atípica. But to suit Detroit and leasing back. Uma leitura em inglês aqui, você viu que o meu inglês é Joel Santana, mas deu para entender que essa locação atípica é muito boa para o investidor, porque com a locação atípica, você, se tiver uma quebra no contrato, tem multas. Então, as pessoas tendem a carregar esse contrato até o final, para não pagar as multas da locação atípica. Beleza? E são, às vezes, contratos de anos, de dois, três, quatro, cinco anos. Então, ele já prevê uma locação com bastante tempo. E essa locação atípica é boa, é boa a gente ter esse tipo de locação nos fundos imobiliários. E também convê ainda, desde que atenda aos critérios de política de investimento descritos em esse regulamento. Então, além de locar e fazer dinheiro, ele pode fazer dinheiro vendendo, então, os galpões vendendo os ativos dele. É muito interessante isso. Aqui, você está vendo aí, dividendos do GGRC11. Eu achei muito interessante, porque ele se mantém, de certa forma, estável. Você vê que os dividendos estão estabilizados. Apenas um desconforto aqui, no ano de 2019, que ele não pagou tanto assim, mas você vê que está sempre na casa de um real, então, aí, de forma meio constante, próximo de um real. Isso é muito interessante, porque a gente quer ter essa previsibilidade de recursos. A gente quer ter essa previsibilidade de provento entrando na nossa vida. Então, é interessante, quando você pega um gráfico desse e vê estabilizado, porque tem alguns ativos que oscilam muito. Então, você não consegue ter a previsibilidade no recebimento de proventos. E outra coisa bacana aqui, deste fundo imobiliário, é que ele tem 20 ativos, que estão divididos em 9 estados. Então, você consegue ter boa diversificação na quantidade de ativos e uma boa diversificação nos estados em que estão esses ativos. Então, a gente está falando de galpões, que estão locados em 9 estados e para 20 empresas diferentes. Então, pode estar locado para a empresa de varejo, alimentício, varejo de farmácia, varejo de vestuário ou indústrias que têm alguns maquinários. Eu não me aprofundei aqui no que é a locação, mas veja que está bem diversificado os imóveis dele em 20 ativos. Então, tem outros fundos imobiliários que até tem um yield maior, mas eu gostei desse pela quantidade aqui de imóveis e de estados. Então, essa diversificação me atrai bastante. Por isso que eu escolhi para falar desse fundo imobiliário hoje. E a vacância dele também está estabilizada. Pelo gráfico, você percebe que vacância não é problema. Problema. O que acontece? É que, às vezes, num cenário que a economia não vai bem, oscila muito na vacância. A gente viveu isso com os shoppings. Nos shoppings, tivemos problemas de vacância. Agora estão se recuperando. Mas aqui, pelo gráfico, desde 2021, a gente conseguiu voltar aí. A gente vê que a vacância não está sendo problema para este fundo imobiliário. Está sendo bem tranquila, está controlada. Então, a receita permanece constante. Você viu que a receita está constante. A vacância está constante. Então, está um reloginho aí no pagamento de dividendos próximos de R$1,00. Muito interessante isso. E para você, então, receber R$1.000,00 de proventos, a conta está aí. Você precisa de R$1.000,00 cotas de GGRC11. E essas R$1.000,00 cotas deste fundo imobiliário que você está vendo, você terá que investir R$108.510,00. Então, com esse dinheiro investido, chega aí todos os meses R$1.000,00. Mas se você não tiver os R$108.510,00, compra só a metade. Compra, por exemplo, R$50.000,00 deste fundo imobiliário, que você vai receber R$500,00. Ah, eu não tenho nem R$50.000,00. R$10.000,00. Aí você recebe R$10.000,00 investido, você vai receber R$100,00. mas você vai aumentando a quantidade de cotas de dinheiro investido que vai aumentando também o dinheiro que você vai recebendo. Deixa um comentário, seu comentário é muito importante para a gente. Então, aqui, fundo imobiliário é igual a renda mensal sem trabalhar e eu acho muito interessante ter fonte de renda que não exija o seu trabalho. Tá certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que realmente fez sentido para você. Espero que realmente você entenda essa dinâmica de investir para ter renda passiva para ganhar dinheiro sem trabalhar. Se gostou do vídeo, dá um joinha, deixa um oipete, estou aqui. Assista outros vídeos do canal também e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.